Agora olha só o que os bandidos estão roubando na região noroeste. Carga de soja. É isso mesmo. Os ladrões levaram um caminhão carregado com soja. Fábio Guilhem, que história é essa? Como é que foi essa história? Bom dia. Muito bom dia, Riva. Bom dia pra todos. Um absurdo, né? 33 toneladas de soja foi a quantidade que os criminosos conseguiram levar. Um idoso de 76 anos estava aí com o caminhão. Ele vinha de São Jorge do Ivaí com destino a Maringá. No meio do caminho foi abordado por criminosos fortemente armados que conseguiram levar a carga. A polícia, Riva, fez um trabalho muito rápido e ontem à noite conseguiu aí chegar até o caminhão. Conseguiram localizar aí o caminhão carregado com soja. Três homens foram presos. Os veículos usados no crime também foram recuperados. E armas que também foram usadas no assalto foram ali apreendidas pelos policiais. No entanto, Riva, a carga de soja desapareceu. Os criminosos descarregaram essa carga em algum lugar aqui da região noroeste do estado. E agora é o que a polícia quer saber. Por enquanto, os criminosos ficaram em silêncio. Eles não confessam o crime. E a polícia continua investigando o caso para tentar localizar a soja. Um prejuízo de mais de 70 mil reais para o agricultor. Riva. Riva.